Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, aliás, um dos podcasts mais esperados do ano, não é mesmo, Amanda? Exato, eu tô muito animada, não para de falar dele. Você sempre se anima quando o assunto é astrologia, porque aqui no nosso podcast Horóscopo na Band, eu e a Amanda sempre falamos aqui de astrologia de um jeito descomplicado, às vezes a gente traz convidados, o que é muito legal também, saber da história das pessoas, e a gente se baseia no mapa astral desses convidados, mas hoje o nosso convidado é a própria audiência, né, Amanda? Sim, que tá ansiosa para saber o que está por vir no próximo ano. Isso mesmo, então eu separei aqui coisas muito legais para a gente refletir um pouco sobre 2023. A Amanda trouxe várias perguntas da audiência também, e a gente hoje vai seguir nesse bate-papo falando sobre as influências de 2023. Eu vou falar um pouquinho da astrologia, numerologia, tarô, baralho cigano, horóscopo chinês, muita coisa legal. Por falar em coisa legal, Amanda, como é que faz para a nossa audiência ficar aqui ligado com a gente, mandar as mensagens? Como é que o pessoal faz para nos conectar? Bom, para você falar com a gente, vai lá no arroba bandientretê, arroba horóscopo na band, e arroba andremantovani com dois N's, e no final, lá você pode deixar a sua dúvida, a sua sugestão, seja de convidado ou de tema, então dá uma olhadinha nos nossos últimos episódios, para ver se seu artista favorito já não passou por aqui, e reveja um episódio. Ah, e lembrando, você pode assistir todos os episódios no aplicativo Band Play, que é o streaming que tem toda a programação da Band, no YouTube de Band Entretê, e você também nos ouve no seu tocador de áudio favorito. Adoro quando você fala assim, tudo tão certinho, com essa lua em virgem, sem nenhum erro. Ai, eu amo essa minha lua em virgem, André. Pois é, você sabe, Amanda, eu estou falando da sua lua em virgem, porque em 2023 a gente vai ter uma regência muito importante para a astrologia, que é a lua. Olha só. E a lua, embora não seja um planeta, sabemos que a lua é um satélite, simbolicamente, nós astrólogos, às vezes, chamamos a lua de planeta, mas a gente sabe que a lua é um satélite. 2023 chega de uma forma bem especial, o ano vai começar num domingo, e domingo é sempre um dia que se relaciona com uma energia de nobreza, a gente sabe que os dias da semana tem os seus significados, e o domingo fala muito da nobreza da alma, se relaciona também com a nossa criança interior, com o nosso lado mais claro, né, o nosso lado mais criativo. E a influência de 2023 vai ser da lua. Claro que a gente tem que lembrar que 2022 foi um ano regido por Mercúrio. André, então, no dia 1º de janeiro, muda a influência? Não. A influência muda de segundo a astrologia. Quando a gente está falando de ano astrológico, só vai mudar com a entrada do Sol em Ares. Eu já expliquei isso aqui no podcast. E, então, a gente vai ter Mercúrio ainda nos dois primeiros meses, nos três primeiros meses do ano, terminando esse ciclo mercurial. Muita movimentação, muitas notícias, muita comunicação e muito fake news. Muita fake news, aliás, né? Então, a gente sabe que esse era o cuidado num ano regido por Mercúrio. A gente ia ficar mais apressado, a gente ia ficar com mais ansiedade, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e sempre tendo essa coisa da comunicação em pauta. E aí a gente viu, num ano, pelo menos aqui no Brasil, né? Com tantas coisas acontecendo. Eleições. Um ano político fervoroso, de muitas discussões, de muita fake news. Então, ainda a gente tem que seguir com esse cuidado. Eu gosto de trazer um pouquinho do ano anterior para a gente entender a dinâmica. Então, esse período, esse restinho aí do ano astrológico, seguimos com Mercúrio, depois entra a influência da Lua. É uma transição, né? Uma transição. E também dizem mesmo, né, André, que o ano só começa lá para março, fevereiro, né? Depois do carnaval. Então, parece que o Brasil está alinhado sempre com a astrologia, né? Está alinhado sempre com a astrologia, muito bom. E é verdade, né? A gente tem essa impressão, pelo menos aqui no Brasil, que é um país tão alegre, tão cheio de energia boa e de carnaval. Claro, não podemos resumir o Brasil só ao país do samba, né? Da feijoada. Mas é a nossa marca, né? Uma das nossas marcas, a alegria do carnaval. Mas aí a gente entende que quando o sol entra lá no signo de Ares, no mês de março, entre o dia 21 e 22 de março, cada ano tem uma data específica. Aí a gente tem a regência da astrologia valendo para esse novo período. Então, a gente vai ter como regente a Lua. E aí eu fiz o link da Lua em Virgem, porque é importante a gente ter consciência de qual é o nosso signo lunar. Então, por exemplo, você tem a Lua em Virgem e eu tenho a minha Lua em Aquário. Toda vez que a Lua fizer aspectos, tocar o signo de Virgem ou a Lua tocar Aquário, nós vamos sentir essas influências de uma maneira um pouco mais forte. Então, acho que é importante quem está nos vendo e nos ouvindo saber qual é o seu signo lunar. onde é que está a Lua no seu mapa natal? E aí, ali você vai ter um... Como se diz? Um mapa mesmo, um indício de qual tema vai estar sendo mais afetado positivamente, trazendo desafios na sua vida. É importante saber qual o signo e qual a casa. Então, assim, eu sei que eu tenho a minha Lua em Aquário na casa 5. Então, eu sei que temas relacionados a Aquário e temas relacionados a minha casa 5 estarão ativados no ano de 2023. Ah, então é realmente fazer um caça... Caça-lua. Caça-lua no seu mapa mesmo. Isso, isso mesmo. E aí, com isso, você vai ter um pouco de... De uma influência um pouco mais detalhada. Não só saber que a Lua é regente em 2023, mas onde que essa Lua toca no seu mapa. Que movimentos que ela faz ali dentro. Isso vai ativar de uma forma um pouco mais objetiva essas questões que você traz no seu mapa natal. E, André, uma pergunta que pode ser também de quem está nos ouvindo. Eu, por exemplo, sou canceriana. Tá. Câncer é um signo regido pela Lua. Eu posso sentir as energias desse ano lunar de forma mais forte? Totalmente. Isso também eu ia dizer, e que bom que você me lembrou. Porque, assim, Lua rege qual signo? Câncer. Então, os cancerianos serão beneficiados ou estarão mais diretamente ligados a essa energia. Porque é como se vocês se sentissem em casa. Por exemplo, 2022 foi regido por Mercúrio. Eu sou do signo de Virgem. Foi uma energia que eu me senti em casa. Assim como os geminianos também. Sim. Então, em 2023, é uma energia que cancerianos vão saber lidar melhor. Outra coisa. Lua rege, de uma forma mais tradicional, a quarta casa no mapa. Então, o fundo do céu, como a gente chama na astrologia, vai ficar ativado. Porque a Lua rege as nossas emoções. A Lua rege o nosso eu profundo. Nesse sentido, Amanda, também valeria a pena as pessoas saberem onde está o signo de câncer no mapa. Legal, se é um ascendente, né? Se é o fundo do céu, se é o meio do céu. No meu caso, é o meio do céu. Então, eu sei que os assuntos no meio do céu também serão regidos por conta de câncer. Mas isso no meu mapa natal. De repente, você vai ter o sol numa outra casa. No caso, você que é canceriana. De repente, quem está em casa. Vamos supor, ah, eu tenho câncer na casa 2. Então, as questões ligadas a dinheiro serão mais afetadas. Eu tenho câncer na casa 3. Então, as suas questões relacionadas a irmãos, primos, vizinhos, sua comunicação. Casa 4, seu mundo interno, seu eu profundo. E assim por diante. Como a gente sabe, cada casa rege um tema da nossa vida. Falando da lua de uma maneira geral, porque eu acho que é importante também as pessoas terem essa consciência. Porque lua é luz, mas também é sombra, né? É sombra. A lua é um luminar da noite. Então, ela tem a capacidade de acender as nossas sombras. Nesse sentido, a gente podia pensar, Amanda, que 2023 pode ser um ano de confronto com o nosso eu profundo. Mas também com as nossas sombras. Com aquilo que a gente evita. Aquilo que a gente projeta, muitas vezes, nos outros. Tudo que você odeia muito, tem um pouco de você. Com certeza. Eu reparei muito esse ano, nesse momento político que a gente atravessou, o ódio que as pessoas tinham com relação ao seu candidato oponente. E aqui a gente não está falando de direita e esquerda. A gente está falando de quem ficou com um candidato como um inimigo, um oponente. Nessa dualidade, nessa divisão que a gente anda vivendo. Então, eu sou da direita, eu sou da esquerda. E aí, se eu sou da direita, eu tenho que odiar quem é da esquerda. E se eu sou da esquerda, eu tenho que odiar quem é da direita. Isso fala muito da sombra coletiva do Brasil. Então, tudo que a gente odeia, tudo que a gente rechaça, tudo que a gente quer amassar e jogar fora, sem elaboração, fala muito das nossas sombras. Sim, de coisas que a gente não quer acessar, né? Não quer acessar, que são do nosso inconsciente. Então, a lua pode trazer esse confronto. Para alguns, de uma maneira mais leve. Para outros, de uma maneira um pouquinho mais densa. A lua também é memória. A lua também é passado. Então, pode ser um momento de diluir coisas que estão mal resolvidas pelo caminho. Relacionamentos que foram deixados sem muito esclarecimento. Aquele emprego que, de repente, você é mandado embora e carrega a mágoa por anos, por não saber por que você foi mandado embora. Então, a lua tem essa capacidade de nos trazer a volta de um passado mal resolvido, para que aquele trauma ou aquela ferida se dissolva. Mas se dissolva com consciência. E, André, como que a gente aproveita essa energia de uma forma legal? Assim, terapia, a gente pode achar algumas ferramentas de autoconhecimento para aproveitar esse lado, né? E, bom, já que vai ser um confronto com o nosso eu profundo, que a gente saiba lidar de uma forma proveitosa mesmo, né? Claro, claro. Eu acho que a gente não pode esquecer das outras influências que a gente vai ter. Sim. A gente está falando da lua como um regente principal, mas a gente tem todos os planetas se comunicando no céu. A gente tem a resigência da numerologia, por exemplo, que é também do número 7, que eu vou falar daqui a pouco, que fala do encontro com o eu profundo. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para se tornar uma pessoa melhor é válido. Seja religião, seja terapia, seja uma jornada de autoconhecimento com ferramentas ou caminhos mais holísticos. Estudar astrologia, estudar tarô, se dedicar a conhecer um pouco mais de você. Esse não é exatamente um papel da lua, mas é um recurso que a gente pode ter para lidar com os temas trazidos pela lua. Lua também é um símbolo do feminino. A gente vai ver muitas mulheres brilhando em 2023, mais do que o normal. Oba! Isso em várias esferas, na política, na economia, na saúde, na ciência como um todo, nas artes. Porque a lua, ela é um símbolo do feminino, do sagrado feminino. Ah, então significa que só as mulheres terão sucesso? Não, significa que os homens terão que acessar o seu lado mais sensível também. Acessar a sua criatividade, a sua intuição, essa energia da criação feminina que todos nós temos independente do nosso sexo, independente do nosso gênero. A lua também fala de fertilidade. Muitas mulheres grávidas, famílias aumentando. E não podemos esquecer que no horóscopo chinês a gente vai ter o coelho. Olha só, que é o símbolo máximo da fertilidade, né? Exato, e aí a gente percebe como tudo se relaciona, né? Como tudo vai dando o tom de 2023. A lua também fala da relação com o estrangeiro. A lua fala da relação com o desconhecido. E a lua fala também da loucura. A lua fala também do... Sabe quando a gente brinca e fala... Ele tá vivendo no mundo dos lunáticos. Sim. A gente já tá percebendo aí umas manifestações coletivas, discursos absurdos. E isso também tem muito a ver com essa energia que tá vindo aí, da lua. Então a gente pode ver também essa coisa dos enganos, da fantasia. Cuidado, né? A gente vai ter que ter cuidado pra não fantasiar relações. Não fantasiar o que eu gostaria que fosse, mas não é. E intuição. Pessoas que são intuitivas, preparem-se porque é um ano de muita intuição. Então, carregado, né? De insights, de sonhos reveladores. É um ano muito positivo pra isso também. Que legal. Mas parece que vai ser um ano, assim, difícil, né? Sim, denso. Denso. Tudo que a gente vivencia com a carta da lua no tarô, por exemplo, que a gente poderia fazer essa analogia da carta da lua como o símbolo lua na astrologia, é você atravessar uma noite escura. Então, é preciso estar atento e forte. Sempre. Não temos medo, não temos tempo de temer a morte. É isso. É não se deixar levar pela insegurança, não se deixar levar pelo medo, é confiar mais no futuro, é vigiar mais as suas emoções. Então eu acho que nesse sentido a gente tá bem, é bem guiado, porque a gente só vai conhecer a nossa luminosidade quando a gente atravessar as nossas sombras. Esse duelo de luz e sombra dentro da gente é constante. Em 2023 a gente vai precisar aprender a não ser engolido pelos nossos monstros interiores. Então estejam preparados pra um ano profundo, denso, né? Cheio de questões. Acho que é hora da gente resolver as nossas questões, né? Individuais, coletivas, mas pelo que você falou, principalmente individuais, né? Sim, sim. A gente precisa prestar atenção nos afetos. Lua, na astrologia, fala do afeto. Na nossa relação com a nossa primeira relação de amor, que é a mãe. Então essa relação mãe e filho, maternidade, essas questões serão temas em 2023. Não sei. Você sabe que eu não gosto de trabalhar com adivinhação, mas talvez a gente poderia pensar pensar na Lua até como uma influência positiva pra ciência, pra tecnologia, nesse processo da reprodução humana, da genética. Acho que a gente pode ter muita surpresa boa. Se a nossa genética é a nossa memória, a Lua, ela é um símbolo que fala da memória também, né? E uma coisa que eu acho fundamental, que a gente não pode esquecer, é que a Lua também é esse símbolo das marés. Vamos prestar atenção com tudo que a Lua toca, com as enchentes, com os acidentes marítimos. Então assim, quem gosta de viajar de navio, fazer cruzeiro, presta atenção. Pode ser um ano onde tudo isso fica um pouco mais sensível. O mar vai estar sensível, porque a Lua estará a flor da pele. Nossa, eu fiquei aqui arrepiada só de ouvir. Não é? Pois é. Não é uma previsão catastrófica, mas é pra gente prestar atenção. Sim. Então se você gosta, por exemplo, de nadar, de fazer esportes radicais no mar, preste atenção. Pode ser um ano um pouquinho mais, onde o mar não vai estar pra peixe mesmo, sabe? Onde a gente pode ter dificuldade. Por outro lado, acho que pode ser um ano incrível pra pesca, né? Pra quem sobrevive da pesca, né? Acho que pode ser um ponto de economia ser explorado também. Então acho que pode ser bem legal. Bom, então resumo aqui dessa Lua que vai nos guiar em 2023. Não se esqueça de abrir a sua mandala e procurar, então, né? Onde a Lua está no seu mapa, onde câncer está no seu mapa, a casa. E aí você vai conseguir entender melhor, né? Como que a Lua vai dar esse tom no seu ano, né? Isso mesmo, Amanda. E quanto mais a gente sabe do nosso mapa, melhores ficam as correlações que a gente vai fazendo. Perfeito. Bom, o que você quer falar agora? Trouxe um monte de tema. Numerologia. Eu adoro numerologia e eu aprendi mais aqui com o André. A gente tem um episódio especial de numerologia aqui no podcast. Então, se você quer saber o beabá da numerologia, vai lá no nosso YouTube de Band Entre T ou no seu tocador de áudio favorito. Procura esse episódio que aí você vai conseguir, né, papiar melhor aqui com a gente sobre esse tema. E o objetivo do nosso podcast é sempre ajudar as pessoas a utilizarem a astrologia, a numerologia, o tarô e tantas outras artes da espiritualidade para viver melhor como ferramenta de autoconhecimento. Perfeito. Perfeito. Bom, 2023, Amanda, aí pela numerologia, a influência começa no dia 1º de janeiro. Tá. Porque os números se movimentam também e, de acordo com o calendário, a gente faz a soma. Então, a gente pega lá dia 1º de janeiro de 2023 e soma tudo. Tudo isso dá um número 7. Então, a gente entende que 2023 será regido pelo número 7. Então, de novo, aquela regrinha básica. Se você sabe a sua numerologia e se você tem o número 7 aí num lugar de proeminência no mapa, essa área da sua vida vai ficar mais ativada. 7 é o número da espiritualidade, antes de mais nada. É o número da transformação e, de certa forma, é o número do descanso. Porque, se a gente pegar na mitologia bíblica, Deus criou o mundo em 6 dias. No sétimo, ele descansou. Então, o 7 tem muito a ver com a parada. Mas a parada não no sentido de apatia ou de... Estagnação. Estagnação, é. Pra onde eu quero ir? Que percurso que eu fiz pra chegar até aqui? Que momento que eu tô e pra onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? E aí, o número 7 dá essa... Como eu poderia chamar? Revelação, talvez. Essa chance, essa oportunidade. Da gente falar assim, peraí, pra onde mesmo eu tenho que ir? Ou pra onde eu quero ir? 7 é um número que fala da espiritualidade, mas também fala do autoconhecimento. É muito comum, quando a gente vive um ano 7, a gente ir pra terapia, a gente buscar uma religião, a gente ficar mais perto da fé. O número 7 nos ensina que tem coisas que o dinheiro e o poder material não compram. Então, é o ano de cuidar da saúde, é o ano de fazer check-up, quer dizer, check-up tem que ser todo ano. Todo ano, é. Mas o número 7 vai trazer essa lembrança pra gente. Que é importante se cuidar, que é importante fazer um check-up, que é importante estar em contato com a natureza. E um ano onde a gente precisa olhar mais pro nosso mundo interior, que é a proposta também da lua regente de 2023. Que bonito. E assim, se eu puder dar um testemunho, eu estou no ano 7. Pois é. E é exatamente o que você falou, foi um ano que eu busquei me cuidar mais de várias formas. Mentalmente, fisicamente. E olhar pra dentro de si. E olhar pra dentro. Veio pro podcast que fala de espiritualidade e histologia. Perfeito, olha aí. Meu testemunho aqui, tá, gente? Do ano 7. Pois é, e o ano 7, ele é um ano sem grandes acontecimentos externos. Mas ele fala muito de acontecimentos internos. Coisas que movem o nosso mundo interior. Estejam preparados. Estejam preparados, todos, né? Estejamos. E olha que casou também, né? Um pouco com o regente de 2023, né? Sim, e você vai perceber que, conforme a gente vai falando de outras coisas aqui, tudo converge para o mesmo lugar. Vários símbolos vão estar falando de caminhos diferentes, mas para chegar no mesmo lugar. 2023 pode ser um ano mais denso, como a gente falou. E um ano onde a gente pode estar mais noturno. O que eu quero dizer com isso? Você não fica tão solar. Então, pessoas que têm uma tendência à melancolia, pessoas que têm uma tendência à tristeza, a se recolher, né? Então, tem que ficar atento, né? Para isso não ficar... Não virar um problema. Para não mergulhar com tudo, né? Isso. Se afundar nesse... No campo pessoal, o SET fala muito do recolhimento. Então, eu não sei a que ponto chegaremos no coletivo com essa energia. E fiquei pensando até antes de vir para cá. Será que podemos ter aí questões relacionadas à pandemia de nos deixar mais recolhidos? Será que outras coisas poderão surgir onde a gente vai ter que ficar um pouco mais... Reclusos. Reclusos. Reclusos, né? Então, eu acho que a gente está com influências bem difíceis. Sim. Não gosto de ser pessimista, mas acho que a gente tem que ter os pés no chão. Então, mesmo que não haja um lockdown como a gente teve, mas acho que até a consciência de que sair vai ser de uma maneira diferente, né? Eu acho que a pandemia já trouxe isso. Então, a gente vai ter um pouco mais de... Sabedoria. Sabedoria. Para lidar com essas questões caso... Caso aconteça, por outro lado, 7 é o número da medicina. Volto a dizer que a gente pode ter aí um ano muito legal para o avanço da medicina, para o tratamento de doenças crônicas, de repente, descobertas importantes para coisas que são relevantes para a medicina. Então, eu acho que a pesquisa, principalmente no Brasil, a pesquisa vai voltar a ter força. Porque o 7 é o número da pesquisa. 7 é o número que fala muito dos especialistas, de gente se debruçando para entender sobre determinado assunto. E é um número que se liga muito à ciência também, por isso que eu falo que as pesquisas ganham força novamente. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas que bom que no Brasil também. E a gente está precisando tanto, né? Exaltar sim, exaltar os pesquisadores, a educação, né? Educação. 7 é o número da educação, do aprender. É quando eu leio. 7 é o número da leitura, da sabedoria. Então, eu acho que esses são pontos em que a gente vai perceber bastante melhora. Que alegria! Alegria é boa, né? Sim. Agora, uma coisa que não podemos deixar de falar é que tanto na astrologia como no tarô, e depois eu vou falar mais detalhadamente do tarô, a gente tem a promessa de revelações. Então, eu acredito que como a lua fala muito desse mundo interno, do que está oculto, do que está escondido, a gente vai ter acesso a muitas coisas difíceis, da política, da economia, de muitos assuntos que atingem o coletivo, vão ser revelados. Porque a lua fala também de que o que está oculto, o que está guardado, o que está escondido, vem à tona. Então, o que está debaixo do tapete, a gente pode já se preparar para receber essa revelação. Sim, nós teremos muitas revelações difíceis em 2023. De coisas que até a gente acreditou, de coisas que até a gente, muitas vezes, pode ter dado um voto de confiança, ou achado que, sabe? Às vezes, até numa relação próxima de você. Sim. A gente fica falando do macro, que é o que interessa aqui, né? Mas, de repente, você vai descobrir que seu chefe não é tão legal assim, que aquele colega de trabalho tramou contra você, que aquela empresa que você achava que era super idônea não é tão idônea assim. E isso vai se estender para muitas coisas que atingem o coletivo. É, gente, 2023 promete, né? Promete mesmo. E uma pergunta, André, a gente veio de um ano, né, voltando só um pouquinho na questão do regente, né? A gente veio de um ano mercurial, agora seguimos para um ano lunar. Qual balanço você faz dessa transição, né, do ano mercurial para o lunar? É como se fosse um... como se a gente estivesse percorrendo um caminho? Eu acredito que sim. Todo ano a gente vai ter esse aprendizado, né? A gente vai entender isso depois, na próxima transição e em outras também, que já passaram. Mas sim, a gente pensa o seguinte, 2022 teve uma energia mercurial, então foi um ano muito mental. Eu escolho, eu planejo, eu vejo a notícia, eu comunico, penso muito, como otimizar meu tempo. Isso tudo é mercurial. Aí a gente vai para uma energia lunar, é como eu sinto. E no sentir, Amanda, cá entre nós, ninguém consegue controle total e absoluto. Imagina, ninguém. E ainda mais, se a gente estivesse falando do sentir regido por Vênus, ainda assim seria mais leve. Mas a gente está falando de um sentir regido pela Lua, que é o mais profundo no nosso eu. Aquilo que eu nunca alcancei e eu tenho dificuldade de olhar. A noite escura. Sim. Então, a gente sai de uma energia mental esclarecedora de planejamento e vai para uma energia densa, emocional, onde eu tenho que me confrontar com alguns fantasmas. E talvez a gente esteja precisando disso, né? Sim, acho importante. Acho importante, inclusive, esse processo todo que a gente vive de polarização no mundo, não é só no Brasil, né? No mundo. Porque a gente sabe, quando a gente fala assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu estou falando muito mais do que política. Sim. Eu estou fazendo escolhas de vida, eu estou fazendo escolhas de valores, tem muita coisa envolvida. E eu acho que esse processo de polarização é importante. Não é saudável, não é legal, não precisaríamos disso. Pois é, mas está aí. Estamos tendo que vivenciar e passar por isso. Mas acho que isso é muito esse processo de luz e sombra. A gente precisa entrar em contato com a nossa sombra, né? Eu acho que, sobretudo em 2022, nós entendemos muito das nossas relações através das escolhas que as pessoas fizeram. Políticas, inclusive. Sim. Mas se a gente for entender que a política é muito além, né? Viver é um ato político. Aí você fala, não, isso eu quero, isso eu não quero. Nossa, fulano era assim, eu não sabia. Então, acho que isso faz parte desse processo de crescimento da humanidade. Acho que, especialmente no Brasil, está havendo um acesso à sombra coletiva. Então, quando a gente vê o ódio na homofobia, aliás, o ódio é a homofobia, né? O preconceito, racismo. Quando a gente vê as minorias sendo massacradas, quando a gente vê o feminicídio crescendo e ninguém dando bola pra isso. Aí você fala, nossa, isso é a sombra do meu país. E tudo isso está dentro de nós. É que uns têm consciência e se libertam e outros não. Então, é importante, mas se não houvesse a polarização, nós seríamos, para sempre, bebês acreditando que o Brasil é o país do samba e do futebol. E não é. E não é. O Brasil é muito mais profundo do que a gente imagina. Vou dar um tempinho para o Mantovani tomar um gole de água, porque o Mantovani falou pra caramba já que passou tantas informações que eu estou aqui, assim, abaladíssima. E eu acho que você também. Então, só para relembrar aqui as nossas redes sociais, a gente está no arroba bandintretê, arroba horóscopo na Band. E também você pode nos assistir no Band Play, tá? Que é o streaming da Band. E também ver horóscopo diário, vários assuntos sobre signos, lá em band.com.br barra horóscopo, que tem os textos do Mantovani, que são super legais. E o Mantovani, você sabe, você encontra no arroba andremantovani com dois Ns e no final. Muito bom. E toda segunda-feira eu estou lá no Melhor da Tarde. Isso. Junto com a Kátia Fonseca, na Band TV, a partir das duas e meia da tarde. Perfeito. Eu não perco uma segunda-feira do Mantovani. E é verdade, porque às vezes ela me manda uns recadinhos que eu sei que ela assistiu. É, eu perguntei aqui para o Mantovani, Mantovani, por que aquela carta que você tirou... Saiu daquele jeito. Saiu daquele jeito. Estou aqui, ó, de olho nele o tempo inteiro. Muito bom. Bom, vamos ao próximo tema? Vamos. Eu quero seguir, sair um pouquinho do roteiro pré-estabelecido e falar o seguinte. A cor de 2023 é o prata. Isso de uma maneira geral. Cada signo tem uma cor. Tem lá no meu Instagram, inclusive, já postei por lá a cor que cada signo deve usar na virada do ano. Mas a cor que regerar o ano é o prata. Opa! Que é a cor da lua, fala dos sonhos, da clarividência. É uma cor que também filtra o nosso emocional. Uma cor muito interessante porque ela se liga ao sexto sentido, a criação feminina, a intuição. E também traz pra gente a prosperidade. E é uma cor que se liga muito ao moderno. Aquilo que é novo, né? Antigamente. Acho que ainda assim, hoje, né? Quando a gente fala de futuro, você pensa na cor prata, né? No robô prateado. No robô prateado, exato. Mas pode representar também o recolhimento, a solitude. Então, é uma cor bem interessante pra gente ter aí, não perder de vista no ano de 2023. E André, você falou, cada signo tem a sua cor, né? Cada um também deve passar a virada do ano com a cor que acha mais apropriada, né? Ai, se eu quero amor, se eu quero dinheiro, né? A gente tem essas simpatias. Mas se eu quiser usar prata na virada do ano... Arrasará muito. Vou arrasar. Não só pelo look. Eu digo assim, pra entrar com a energia de 2023... O que você pode fazer? Você passa com uma energia assim, tipo, você põe uma coisa prata. Ou sei lá, usa bastante prata. E aí, você complementa ou coloca alguns detalhes na cor do seu signo, se não combinar. Sim. Põe uma fitinha assim no braço, sabe? Eu sempre falo pras pessoas, inclusive no Brasil, a gente tem esse costume de passar de branco. Eu acho muito bonito e eu gosto muito. Eu fico incomodado de usar a cor. Sério? Sério, eu fico muito incomodado. Por quê? Porque eu acho que eu tenho essa superstição brasileira, de que a gente precisa passar de branco. É uma superstição, né? Agora, o que eu faço? Eu sempre uso uma fitinha no braço, da cor que vai reger o ano e da cor que vai reger o meu signo. Então, essa dica eu sempre passo pras pessoas e dá super certo também. Ai, mesmo que não combine a roupa, André, põe tudo. Põe a cor, põe em prata. Aí vai parecer um robô ambulante, né? Será eu? Se você ver um brilhinho correndo na praia, assim sou eu, prateada. Bom, eu adoro é uma lantejoula, você sabe, né? Ai, eu... Os casacos do André. Cada um... Aliás, beijinho pra Bete do figurino, que ela arrasa sempre. Arrasa a temporada inteira. Pois é. Amando outra coisa, a gente tá aí com o ano 7. O ano 7 fala muito da prevenção. Tá. Então, não posso esquecer de falar isso. Tudo que for feito para prevenir qualquer coisa, seja prevenir um gasto, prevenir um problema de saúde, prevenir... Prevenção. Acho que essa palavra é super legal pra gente usar não só na medicina, mas como um todo. O que você pode... Sabe, assim, não é pra viver perseguido, mas se tiver a oportunidade de se prevenir de alguns acontecimentos que você sabe que podem ser ruins pra você, se previna. Eu acho que pode ser legal. Até nas relações mesmo, né? Prevenir alguma briga, alguma discussão, né? Relacionamentos tóxicos. Perfeito. Ainda mais a lua, hein, regendo. Olha, eu tô com medo disso, viu, Amanda? Certo. Eu medo, assim, porque eu acho que tem muita gente que tem uma autoestima muito esburacada. E essas pessoas facilmente entram em relações tóxicas. E, às vezes, até por bondade nossa, quem de nós nunca passou por uma relação tóxica, né? Claro. Porque a gente acredita no ser humano, a gente quer dar o nosso melhor. Então, prestem atenção com essas relações tóxicas pra vida inteira. Mas em 2023, é importante ter esse olhar. Perfeito. Tá? Aham. Aí, quando a gente soma os números, né, de 2023, a gente chega no número 7. E a gente começa a fazer correlações. E uma dessas correlações, a gente pode fazer com a carta de tarô e com o baralho cigano. Tá. Então, a gente tem duas influências fortes também, que é a carta do carro, porque a carta número 7 é a carta do carro no tarô. E a carta do carro no te casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto